A segunda indicação de hoje é a visitação ao Centro Cultural São Paulo que fica na rua Vergueiro, número 1000, no Paraíso, em São Paulo. Eu já fui e é sensacional. Trata-se de um espaço moderno com várias galerias de exposições, teatros, biblioteca e jardins incluindo o conhecido gramado na cobertura do prédio. Olha as fotos que lindo. Na cobertura do prédio tem um gramado maravilhoso. Atualmente o Centro Cultural conta com as seguintes programações. Jonathan Fair, Liberdade, Rafael, Duarte, Canta, Rita Lee, Pitty, Poesia, Insubmissa. Isso que está em cartaz agora, tá? Essas programações estão lá rolando agora. Agora, Juremas, Tambor de Mulher, Ensaios Abertos de Laquitas, Cinchi, Warnes. É um grupo de música só de mulheres, composto só por mulheres, mulheres andinas. Teatro Jovem e Teatro Pundonor, que é uma peça sensacional. A maioria das exposições são grátis. Só que eu não ia ficar falando aqui, o pessoal ia ficar muito na dúvida, entendeu? Então a melhor forma para ter acesso às informações é entrar no site centrocultural.sp.gov.br. É a melhor forma. Porque tem dias que são grátis, tem dias que são pagos, tem peças que são grátis, tem shows que não, tem peças que não, entendeu? Então é melhor entrar no site para ter certeza. Se trata de um lugar muito aconchegante, com restaurante, lojinha, cinema, horta comunitária, cafeteria e até uma discoteca com imenso acervo de vinil. Caramba! Legal, cara! Nossa, muita coisa, hein? É, e você pode ir lá escolher, você mesmo coloca o som. O wi-fi de lá, de alta qualidade, funciona perfeitamente para todo mundo. Ah, isso é importante. É, é importante. E grátis, hein? E para passar nervoso, melhor ainda. E grátis também. O Centro Cultural funciona de terça a domingo e foi inaugurado em 1982. E o horário é das 10 da manhã às 22 horas. Nossa, eu tinha um ano de idade. É, eu tinha nove. Legal. O fone de lá, galera, é o 11-3397-4002. Repita! 3397-4002. É de fácil acesso, se você quiser ir de carro, tem lugar, tem estacionamento. Se você, é, fora, não dentro, né? Mas tem estacionamento perto. Mas se quiser ir de ônibus, também tem muitas linhas, metrô perto. É de fácil acesso mesmo, um lugar bem bacana, viu? Legal, cara. Um lugar bem legal de ir. Tem curioso para conhecer, viu? Ah, vai sim, cara. A terceira dica de hoje é uma das melhores baladas de São Paulo. Olha! Ah, isso aí, baladinha. Lame Light. Lame Light, o templo da música. Uhul! Ó, Lame Light. Frequentei muito. É. Eu, meu irmão. Até minha mulher. Ah, meus primos. Eu frequentei muito, cara. Só que era em outro lugar. Quando era na Franz Schubert, né? Agora mudou, tá na Vila Olímpia. Boate que fez história na rua Franz Schubert, inaugurada em 1991, e que há quatro anos está instalada na Vila Olímpia. Tem programação dedicada para quem já passou dos 40, com muitos hits dos anos 80 e 90. Você quer mais o quê? Que da hora. Anos 80 e 90 é o melhor. Olha as fotos, Luizinho. Nossa. Que lugar mais lindo. Top. Uma coisa que me chamou muito a atenção. Nessa unidade eu nunca fui. Só falo o real aqui. Nessa eu nunca fui. Tem uma guitarra gigante no teto. Que da hora. É enorme, enorme, enorme. Que da hora. Bem louco. Eu acho que tem mais de 20 metros o tamanho da guitarra. Olha isso, cara. É muito legal. Virado para lá. É. Que da hora. Sensacional. Dá para fazer umas fotos instagramáveis. Instagramáveis. Totalmente instagramáveis. Instagramáveis. A moda agora é. Eu li isso não sei aonde, cara. Eu lembrei de você. Lugar perfeito para você fazer suas fotos instagramáveis, combinadas com muitas músicas atuais e eletrônicas também. Não é só músicas. Só hit 80, 90 não, tá? Faz uma mistura ali. Anos 80, 90. Músicas atuais e eletrônicas. Então a balada é para agradar todo mundo. Para agradar mesmo os mais jovens também. Não só tiozão, entendeu? Com muita iluminação de última geração e um som de altíssima qualidade e tecnologia. O cenário também é um ponto forte da casa. Com uma maravilhosa decoração com quilômetros de LED. E uma guitarra gigante no teto. Hoje a Lamy Light ocupa uma grande área na Avenida Doutor Cardoso de Mello, número 1433. Possuindo três níveis internos, sendo que o salão central possui pé direito de 10 metros de altura. Olha que legal, cara. Deve ser bem arejado. Sim. O piso principal possui 24 camarotes com muito conforto, pista de dança e quatro bares. Ou seja, você também não se mata a ficar em um bar só. É, tem espaço. Balada que tem um bar só está fadada ao fracasso. Você não curte, você não curte a balada. Fica ruim demais. Não, o cara nem vai lá comprar. O cara vê a fila lá e fala, não vou mais beber. A casa está totalmente habilitada com total acessibilidade a todos. A boate só funciona às sextas e sábados, das 22h às 4h da manhã. Sempre com frequentadores simpáticos e felizes, mantendo até hoje o alto nível de seu público. Só da gente bonita. Só da gente boa, só da gente bonita. Ah, deve ser. É, deve ser. Entendeu? É, só a gente legal. Para quem chegar cedo, a casa dispõe de um buffet de sushis, pastas e salgadinhos. Caramba. Acho que é só para quem chega até meia-noite. É um negócio assim. É, graça? De graça? É, está incluso lá. Está incluso? E para quem ficar até o final, é servido um café da manhã. Alguém tem que comer. Quem entrar, quem tem que sair, tem que comer. Que da hora. Você sabe que quando a gente estava no Aurora, todo ano tinha festa de Halloween. E a festa de Halloween era open bar. A gente fazia open bar. O cara pagava o ingresso. Era open bar de bebida, à vontade e tal. E todo mundo que ficasse até de manhã, tinha um café da manhã. É, bacana, né? Aí quando dava as 5 horas da manhã, ela falou, vai lá. Aí a cozinheira fazia lasanha. Para quem tem um monte de gente que ama macarrão assim de noite, de manhã. É. Fazia lasanha. Larica. Fazia um monte de coisa lá. E colocava café, pão, leite. Aí terminava a balada, o pessoal, vamos lá tomar um café. Montava uma mesa grande. Ah, muito legal. Que da hora, cara. Legal, mano. Vai embora para a casa de barriga cheia. De barriga cheia. A Lame Light fazia muito isso. Já tomei. Já tomei café lá, já. Tomei na Open Down também, hein? Na rua Pamplô. Na Open Down era demais, cara. Pô, na hora, cara. Nunca tomei café da manhã embalado, hein? Pô, já tomei, pá. E a Lame Light é linda. Ela parece um templo mesmo. Ela é inspirada na Lame Light de Londres, que fechou depois da pandemia, deram um tempo. E tem a Lame Light de Nova York também. E o formato dela é o formato de igreja. Ah, é? É igreja? A Lame Light quer dizer ribalta, né? Quer dizer ribalta. Ribalta são as luzes que ficam no teatro. Sim. Sabe aquelas luzes que ficam direcionadas no rosto dos atores? Sei, sei. Luzes da ribalta. Sim. É aquilo. Lame Light é aí, é mais ou menos isso. E o T, o último T do Lame Light é uma cruz. Ah. O T é uma cruzinha. Cara, então é um templo. É meio psicodélico, assim. É um templo. É. Tanto é que é considerado o templo da música. Templo da música. É lindo demais. Lame Light é linda demais. Da hora, Will. Ah, a entrada deve ser uns 100 reais e eu sei que a Long Neck, Heineken, tá 25. Ai. Qual é o negócio? Vai pro lugar desse, Miguel? São Paulo é isso aí. Na Vila Olímpia ainda. Vai ver quanto que o cara não paga de aluguel numa área enorme. Tem lugar lá que... Pode ser tipo 500 mil o aluguel do cara. Tem lugar lá que o homem seco paga 80 pau. É. Minha quarta indicação de hoje é a Quarta-feira Internacional de Alimentos e Bebidas, Anufood Brasil, de 11 a 13 de abril, no Anhembi, em São Paulo. Super evento, hein? Esse evento é o principal canal gerador de negócios e a mais completa vitrine de lançamentos de produtos nacionais e internacionais para o varejo, alimentação fora do lar e hotelaria. Em um único lugar, empresários e profissionais do ramo de alimentos e bebidas terão a oportunidade de conhecer novos fornecedores, participar de atrações, assistir apresentações de especialistas e conhecer as grandes tendências mundiais do ramo, expandindo a competitividade de seu negócio. Serão mais de 300 expositores, olha, bastante, né? Muito. Bastante. Mais de 300 expositores apresentando mais de 900 marcas. Caramba. Para mais de 15 mil visitantes por dia. Por dia, olha isso. Eles conseguiram formar uma parceria inédita com o Sesc e Senac. Os pavilhões serão separados em nacionais e internacionais e já estão confirmadas grandes expositores do Uruguai, Turquia, Alemanha, Estados Unidos, Tailândia, Sirilanca e outros. Local excelente para quem já tem comércio ou está pensando em abrir. Uma ótima oportunidade. Com certeza. Não é? Com certeza. A entrada, os congressos e as palestras são totalmente gratuitas. Basta se cadastrar através do site anufoodbrasil.com.br. Será um recorde de expositores, inclusive no setor alimentício vegano, orgânico e vegetariano. O complexo do IMB possui 382 mil metros quadrados. Cara, é enorme. É grande. É para 300 expositores lá, meu. 15 mil pessoas. Tem que ter um espaço, meu. Bacana, né? Muito grande. Agora, minha quinta dica, galera. Vou falar de um filme que está em cartaz nos cinemas e que faturou nada mais, nada menos que sete estatuetas do Oscar essa semana. Eu estou falando do longa-metragem Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É o nome do filme. Filme de 2 horas e 19 minutos de duração, de aventura e ficção científica, com grandes atuações, incluindo Michele Yow. A Michele, que se tornou a primeira mulher asiática a ganhar um Oscar de melhor atriz. A primeira mulher asiática, cara. Olha só. Ela foi muito bem. Eu não assisti o filme, mas ouvi falar muito bem. É porque se parar para pensar e ver a atriz asiática que fez sucesso, assim, não tem. É, não tem, né? Realmente. Vamos dizer que no Brasil a gente não conhece. Não conhece, né? Além dela, a película ainda recebeu o Oscar de melhor filme ou ganhou até de Top Gun Maverick, cara. Caramba. Eu achei um certo exagero, né? Mas o pessoal adora homenagear, presentear. O pessoal, quando está meio fora de Hollywood ali, está fora dos Estados Unidos, o pessoal dá muito valor nisso, né? Entendi. Mas eu não acho que não se compara com o Top Gun, na minha opinião, cara. Perdeu para o Top Gun. Bom, né? Enfim. Ganhou o melhor filme, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro, melhor direção. Olha isso, Luizinho. Caramba. Melhor montagem e melhor ator coadjuvante. Melhor atriz e melhor ator também, cara. Caramba, ganhou quase tudo, então. Sete. Sete Oscars. Caramba. Considerada uma verdadeira obra-prima do cinema, onde o tema do multiverso foi explorado na medida certa pela direção do filme, sem se perder em questionamentos científicos, sabendo passar perfeitamente a ideia de quem somos e de quem poderíamos ser. O filme fala sobre isso. Quem você é hoje em dia e quem você poderia ter sido se você tivesse feito algo diferente lá atrás? Se você tivesse ouvido seus pais, se você tivesse tomado outras decisões, se você tivesse estudado alguma coisa que você não estudou, como seria a sua vida lá atrás? Esse filme é meio... Reflexão. É. Legal, hein? É um filme... Interessantíssimo. Tanto é que o nome chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Da hora. Olha só, cara. A história deve ser sensacional. Vamos assistir. Sim. Com certeza. E, como eu estava dizendo, né, a importância, quando você assiste, a importância do que... Qual decisão, ao decorrer da vida, você tomaria, né? O longa mostra como o indivíduo, mostrando que o bem sempre vence o mal, e o filme mostra isso, que o bem sempre vence o mal, em diversos cenários com mensagens subliminares. O longa-metragem custou apenas 25 milhões de dólares. Isso aí é bagatela pra filme, né? Caramba. E já faturou até agora 133 milhões. Agora com esse negócio do Oscar aí, essa semana, vai disparar. Vai pra 400 milhões aí, de dólares. Investiram 25 milhões só como filme dá dinheiro. É. Caramba. Mas tem que pegar na veia também, né? Tem que pegar. Então, mas eu fico... Uma dúvida que eu tenho. Como o Cris consegue esse dinheiro? É só por cinema? Não, mas é patrocínios, tem patrocinadores. Patrocínio, entendi. A produtora vai atrás. É. O estúdio tem verba, né? Geralmente tem um estúdio, né? Por trás. A Universal, por exemplo. A Invest. É, eles investem. Eles já sabem. Entendi. É tudo feito uma pesquisa de mercado antes. É, porque eu imaginei que era só bilheteria que ganhava, sei lá. Agora tem a Netflix também, que tá investindo pesado. Esse filme vai pra Prime Video. Ah, tá. Esse já tá na Prime, esse vídeo. Aí a plataforma deve jogar o valor lá. Eu quero, tem que ser o meu. Imagina quanto que ganha uma plataforma. Então eles vão lá e negociam, entendeu? Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Olha isso. E outra, eles vão ficar vendendo ainda separadamente, né? Quem não tem a Prime, por exemplo, se quiser assistir, você paga lá, acho que R$14,90, R$19,90, você assiste. Então no mundo inteiro, né? Sim. No mundo inteiro. Imagina quantas pessoas preferem pagar do que ir no cinema. Eu já gosto de ir no cinema. Eu também. Comer uma pipoca, tomar uma coca de 700ml. É outra coisa. É outra... Comer uma caixa de... Um chocolatinho. Comer um bis. É outra sensação. É outra coisa, assim, no cinema. Eu gosto de comer... Comprar um meio a meio, né? Aí você põe pipoca salgada e doce. Aí a mulher coloca divisória, né? Aí você vai comendo salgada. Vai mesclando. Aí você vai dando docinha, volta pra salgada. Adoro ir no cinema. Lanterninha, né? Você fica fazendo bagunça. Não tem mais, né? Não tem mais, né? Não tem, né? Foi banido, né? Vespa! 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 Vespa!